Olá povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como parar de salvar mídias no seu celular. O pessoal vive reclamando que o celular tá cheio, não tá conseguindo fazer mais nada, é porque o WhatsApp lota o celular de dados, né? Então, a gente precisa fazer uma limpeza muito bem feita, né? E com essa limpeza tudo vai ficar melhor, então o celular vai funcionar muito bem. Então, vamos lá, vou ensinar para vocês aí como é que faz essa limpeza, tá bom? É muito simples, você vai clicar aqui no nosso WhatsApp, tem três pontinhos lá em cima, então você vai clicar nesses três pontinhos e vai abrir um menu, né? Vai abrir todas as coisas que você pode organizar no seu WhatsApp, né? Então, vamos clicar, clicou, pronto, apareceu lá, configurações, novo grupo, nova transmissão, você vai clicar em configurações, tá? Depois a gente vê os outros dados. Clicou em configurações e você vai depois clicar em uso de dados e armazenamento, que é o uso que você gasta na rede, dá o uso automático, wi-fi, tudo isso a gente vai ver, tá? Vai abrir também essa tela aqui, ao utilizar dados móveis, dados móveis é da sua operadora, né? Você tá na rua, tá gastando, as operadoras adoram essa programação, porque elas tornam teus créditos aí, né? Então, você clica aí e desmarca tudo, fotos, áudio, vídeo, deixa tudo de marcar, tudo como tá aí, tá? Não bota cruzinha, nada, e aí você vai lá e clica em OK, tá? Aí vai passar para a próxima etapa. Na próxima etapa, então, a gente vai clicar em, ao utilizar o wi-fi, wi-fi é quando você tá em alguma loja, alguma coisa aí na sua casa, local, algum restaurante, né? E que é wi-fi. Então, você vai clicar aí e também vai deixar tudo desmarcado, muito simples, tá vendo? E clicar em OK, não vai guardar, não vai guardar mais nada na sua galeria, mais nada no seu banco de dados, tá? Seu celular vai ficar muito mais aliviado. Depois você vai clicar em Home, né? Em Home é quando você tá fora da sua área de serviço, geralmente outros estados e outros países, né? Se você tá em Home, também é a mesma coisa, vai deixar tudo desmarcado, fotos, áudios, vídeos, documentos, tudo desmarcado e vai colocar OK e pronto. Tá prontinho o seu celular, tá todo limpinho, tá bom? E tá aí. Clique, se inscreva no canal do YouTube Viagem do Rock. Se você gostou, me avisa, me fala que eu vou fazer mais dicas aí de internet, de celular, de filmagem, vídeo, de fotografia, tá bom? Um abraço pra vocês, beijo no coração de todos e até a próxima, tá bom? E compartilha, compartilha esse vídeo com a galera toda aí, valeu? Beijão, tchau, fui!